E aí gente, bom dia, bom dia. Eu estou em casa aqui e eu recebi um áudio aí pelo WhatsApp. Olha, nossa, fiquei muito triste, muito chocado. Como que pode ter pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Para denigrir mais dos outros, para ter inveja. Que horror, gente. Ah, não sei nem como falar um trocês. Uma coisa mais baixa, mais sem escrúpulo. Uma coisa mesquinha, banal. Um áudio da Sheila, a Sheila Belévar. Sheila Rosa Machori, lá que trabalha na Belévar, trabalha com Scania. Nossa, gente, que coisa mais baixa, que horrível. Mandaram aí, está circulando um áudio dela aí nos grupos do WhatsApp, falando um monte de besteira. Mas é uma imitação muito barata, muito sem graça, muito prejorativa. Uma coisa horrorosa, olha, gente. Esse tipo de coisa aí é coisa de gente muito baixa. Fazer um troço desse, denigrir mais de uma pessoa. Seja lá da Sheila, seja da Ximenez, seja da Débora, seja de quem for. Nossa, isso é uma coisa muito horrível, gente. É uma coisa muito baixa. E as pessoas estão passando esse áudio aí dela falando, supondo que fosse ela falando um monte de bobagem. Cara, pelo amor de Deus, gente. Quem tiver esse tipo de áudio, que eu recebi esse tipo de áudio, desconsidere isso. Porque isso aí é totalmente mentira. Eu fui falar com ela, tentei falar com ela, perguntar. Eu tenho o telefone da Sheila. E fui perguntar com ela ali. Ela não conseguia nem falar. Não conseguia nem falar do Estado de Neuro. Tá querendo até deixar a estrada. Tá super abalada. Já entrou na justiça contra isso. Vão buscar a origem disso aí. E pelo que eu sei, já tá bem próximo de saber quem inventou essa mentira, quem criou esse fato. Gente, eu não vou entrar no mérito da questão de quem gosta da Sheila, quem não gosta. Pra mim, é uma pessoa muito simples. Pra mim, o dia que eu a conheci e recebi... Tem vídeo dela, meu aí com ela no YouTube. Uma pessoa que trabalha, batalhadeira, caminhoneira, cruza o Brasil aí se lascando todo dia. Agora, você imagina essa senhora. Eu vou chamar de senhora, pra mim, com todo respeito. Amiga minha, pessoal. O que ela faz, o que ela deixa de fazer é um problema da vida dela. Só que isso aí é muita falsidade, até muito mesquinha, muito baixa isso aí. Uma pessoa dessa aí não merecia, olha, um tantinho assim de crédito. Porque quem faz isso é quem tá, olha, no chão. No chão, porque literalmente, olha, não dá pra... Não, e depois outra, que era um áudio muito, muito, muito... Porque a língua, o sotaque gaúcho, ele é muito fácil de se falar, muito fácil de se imitar. Mas, barba, barba, dante, o que tu queres, o que tu achas? Então, é muito fácil você imitar o sotaque gaúcho. Fizeram um áudio dela, é uma coisa podre, uma coisa baixa demais. A mulher tá estressada, tá com depressão, vive sofrendo esse tipo de bullying na internet. Eu sei, ah, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, cada um cuida da sua vida, bicho. Pelo amor de Deus, deixa a pessoa em paz. A pessoa trabalha no caminhão, anda por cima, pra baixo. Dorme em posto, que nem qualquer caminhoneiro. Não sei por que fica... É mãe de família. Não perturba a vida de ninguém, gente. Por que ter essa inveja dela? Por que ficar perturbando a moça que não tem... Cara, pô, quem fez esse áudio é uma mulher. Olha, pelo amor de Deus, gente. Vai procurar o que fazer, pelo amor de Deus, fazer um troço desse. Mas uma coisa tão baixa, uma imitação tão barata da voz dela. Ah, mas ele se parece. Ele não se parece, não. Eu conheço ela pessoalmente e, olha, não tem nada a ver com a Sheila aquilo ali. É uma coisa muito podre, uma coisa muito baixa isso aí. Eu fico revoltado, porque poderia ser qualquer um de vocês. Poderia ser você. Alguém fazendo isso com você na internet. Você acha que isso é bacana? Ficar perturbando a vida dos outros. Uma pessoa que não incomoda ninguém. Ela cuida da vida dela, faz as coisas dela, problema dela. Ela é uma pessoa que trabalha. Gente, ela é uma pessoa que trabalha normal, como qualquer pessoa. Meu Deus, quanta inveja, quanto rancor de uma pessoa que não faz nada. Parece que eu comparo isso. Olha, não dá pra descrever. Porque, olha, você sofrer por uma coisa que você fez, é uma coisa. Pagar pelo erro que você fez, você tá consciente de que você fez, independente se você errou ou não. Todo mundo é. Atira a primeira pedra. Quem nunca fez uma cagada? Quem nunca fez um erro na vida? Atira a primeira pedra. Ah, você não fez, né? Ah, muito bonito. Claro que fez. Dá uma olhada. Porque, normalmente, o macaco sai de cima do rabo e fica apontando o rabo dos outros. Dá uma olhada no teu histórico. Puxa um pouquinho pra trás pra você ver as burradas que você já fez. Agora, esse áudio aí que tá rolando no WhatsApp, pelo amor de Deus, gente. Não entra numa dessa aí que, olha, além de você tá prejudicando a própria pessoa, deixando a pessoa em depressão, isso aí é uma coisa muito feia, muito sem sentido. E eu lamento. Eu lamento pela Sheila, lamento pelo noivo dela, pela filha dela. Olha, imagina a pessoa fazer isso e seus filhos ouvirem esse tipo de coisa na sua casa. Que coisa mais baixa, gente. Gente, se você receber esse áudio aí dela, falando... Dela não, né? Supostamente estão dizendo que foi ela que fez. Cara, aquilo ali não é linguagem dela, não. Pelo amor de Deus. Não desconsideram coisa dessas. Isso aí é uma coisa pra prejudicar a imagem da pessoa. Se ela teve algum erro no passado, quem não teve? Eu já fiz tanto erro, já fiz tanta cagada na vida, pô. Todo mundo tem seu erro. Agora, ficar denegrindo a pessoa, a imagem da pessoa, uma pessoa que não tá fazendo mal pra ninguém, gente. Não faz mal pra ninguém. Não fica falando da vida dos outros. Não cuida da vida dos outros. Não se importa com a vida dos outros. Gente, pelo amor de Deus. Desconsidere isso aí, porque isso aí é uma tremenda de uma falsidade, uma tremenda de uma mentira, uma tremenda de um áudio fake. Não, gente, se parece, eu recebi. Não, não é, gente. Pelo amor de Deus. Tira isso da cabeça. Isso aí é uma montagem mais sem graça do que vocês possam imaginar. Eu posso imitar qualquer pessoa e dizer que foi fulano, ciclano? Ainda mais prejudicando os outros. Ô, o que que é isso? Desconsidere isso aí, pelo amor de Deus. Porque, olha, ela não merece isso. Por pior que seja, pessoa nenhuma merece esse tipo de coisa. Isso é pura inveja, gente. Denegrir mais dos outros, isso aí é a coisa mais horrível que tem. A pessoa sofrer por uma coisa que não fez e sendo denegrido. Olha, eu não apoio, nem pra mim, não importa quem seja. Se é Sheila, se é fulano, se é beltrano ou se é ciclano. Qualquer pessoa que tiver uma atitude desse tipo aí e for fazer isso contra os outros, olha, pra mim não tem valor nenhum. Eu desconsidero porque pra você poder falar de alguém, você tem que realmente conhecer a pessoa. Conheça primeiro a pessoa, conviva com essa pessoa, depois você pode falar esse tipo de coisa ou você fazer uma análise. Não analise ninguém, tá? Pelos outros, tá? Porque quem julga os outros pode ser julgado também, entendeu? Então é muito complicado falar desse tipo de coisa, porque eu acho que a internet tem muitas coisas boas. Já conheci muita gente boa. Conheci gente que tinha um pouco de mágoa de mim. Quando me conheceu pessoalmente, mudou totalmente a opinião. Ter minha amiga lá de caçador, que um dia houve até uma grande excursão. Não sei se vocês lembram. Da tal, da tal, da tal. E quando eu conheci ela pessoalmente, me abraçou, me deu um abraço. Gente, é totalmente diferente. Quando você conhece uma pessoa pessoalmente, você muda de opinião. Por favor, gente, desconsidere esse tipo de coisa, porque isso aí é a coisa mais baixa que pode ter. Amanhã podem estar fazendo isso de mim, podem estar fazendo isso do meu amigo, do Adelmo. Podem estar fazendo isso do Cristiano Bueno. Como fazem às vezes com o Cajal, como fazem com o Gilson. A gente que está na internet, a gente sofre com esse tipo de coisa, porque a gente procura o tempo todo. Ter amizade. Se a pessoa errou, errou. Quem não errou nunca na vida? Ah, porque aqui tem uma foto dela, não sei o que. Cara, atira a primeira pedra se você nunca errou. Agora ficar o tempo inteiro denegrindo a imagem de uma pessoa por pura inveja. Olha, para mim não tem valor nenhum. Gente, desconsidere isso aí, porque não é a Sheila. Eu afirmo com todas as palavras. Não estou defendendo ela. E se fosse qualquer um de vocês, estaria falando a mesma coisa. Isso é pura podridão de gente baixa, mesquinha, sem um pingo de escúrpulo e morre de inveja. Só porque ela trabalha com caminhão, é uma mulher que se destaca bastante por ser uma mulher bonita e tal. Cara, cuidem. Quem tem um problema com ela, procure fazer alguma coisa para cuidar da sua vida. Cria alguma coisa. Eu acho isso muito baixo. Independente se é a Sheila ou se quem que for. Ah, não estou puxando saco de ninguém, não. Só que eu conheço a pessoa pessoalmente e eu sei que aquilo lá não é voz da Sheila, é uma montagem. Fizeram um áudio aí, está correndo no WhatsApp aí, uma porcaria lá. Não vou nem falar porque é muito baixo isso aí. O guria está em depressão, está até tomando remédio por causa disso. A pessoa que fez isso deve estar rindo, né? Que conseguiu o que queria, né? Mas deixa que o pessoal está no teu encalço aí. Logo, logo a casa cai. Isso é muito baixo, gente. A semana passou da Thaís Araújo ali na televisão sofrendo preconceito. Cara, é uma pessoa que não faz mal para ninguém. Isso chama-se preconceito, gente. Preconceito. A Thaís Araújo aí foi, dessa semana, foi vítima de racismo. Tanto ela quanto vários outros aí. O Stênio Garcia lá, certo? O Bino. Ó, tiraram foto. Ele tinha as fotos íntimas dela, hackearam. Você acha que isso faz bem para a pessoa? Ele levou na esportiva e tal. E eu vou falar para ela também. Leva na esportiva e não liga. Só que aí tem pessoas que têm um psicológico abalado, gente. Não pode a pessoa querer fazer esse tipo de coisa com os outros. É muito baixo isso aí. Pelo amor de Deus. Olha, eu conheço tanta gente boa, tanta gente que me considera muito aí. Com certeza, tem muita gente que não gosta de mim. Tem muita gente que tem mágoa de mim, inveja, sei lá o que. Espero que não tenha, porque... Mas eu sei que tem. A gente sabe que tem. Todo mundo sabe que tem. É muito complicado conviver com esse tipo de coisa. Os meus amigos aí, o Gilson, o Cristiano Bueno, o Cajal, o Paraná Getúlio, o Marcos Teneré, o Marcelo lá de Montenegro. Essa galera aí que sempre estamos na internet aí. Tem o Novelino, o Clandestino. O pessoal aí sabe como é que é. É triste você fazer uma coisa legal para os outros, para mostrar seu caminhão, sua história, seu dia a dia. E a pessoa ficar difamando com inveja disso aí. É muito triste. Olha, dá uma tristeza muito forte no coração ver esse tipo de pessoa baixa fazendo esse tipo de coisa. Eu peço que quem recebeu ou tem esse áudio aí que desconsidere isso aí, porque olha, é uma tremenda mentira. É uma mãe de família. Se errou ou se erra, é uma pessoa que trabalha. Todo mundo comete erro o dia todo. Todo mundo é pecador. É aquilo velho de estado. Atira a primeira pedra quem nunca fez um erro. Agora, pelo amor de Deus, você ficar divulgando esse tipo de coisa aí. Acho que quem divulga e espalha é mais baixo do que quem fez o áudio. Porque a pessoa que fez o áudio, fez com a intenção de prejudicar a pessoa. Ô, que é isso, gente. Vamos desconsiderar esse tipo de coisa, porque o que é que se faz, o que se paga. Você gostaria que fosse feito isso com você? E você sabendo que não foi você, é pior ainda, né? Quando você paga por uma coisa que você fez, é consequência de uma atitude sua. Agora, pagar por uma coisa que você não fez, faz isso não, gente. Pelo amor de Deus. Valeu, galera. Um abraço aí. Tudo de bom pra vocês. Obrigado e desculpa esse tipo de coisa, porque eu fiquei muito indignado com essa sacanagem que fizeram. Tanto que fizeram com ela ou com qualquer outra pessoa que eu conheço, eu vou defender com garras e unha. Porque isso aí é uma atitude muito baixa. Um abraço, galera. Tudo de bom aí, ó. Olha, procure conhecer a pessoa pessoalmente, que vocês vão ver que às vezes nem tudo que você vê na internet pode ser real. Tá bom? Um abraço, galera.